Márcio, muitíssimo obrigado. Vou convidar você a se sentar agora, porque depois dessa palestra, dessa fala, desse testemunho, eu acho importante a gente criar agora uma oportunidade para discutir um pouquinho mais, um painel. Então, eu vou trazer, para ampliar essa discussão, eu gostaria de convidar também pessoas incríveis para a gente poder ampliar o alcance dessa discussão. E o primeiro deles, ele é pioneiro do jornalismo ambiental do país. Como repórter do Estadão, onde trabalhou durante 42 anos, ele foi o primeiro a alertar, nos anos 60, sobre a poluição do ar e das águas. Nos anos 70, as suas reportagens chamavam a atenção do público para as questões relacionadas com as energias alternativas. E ele foi o primeiro a usar o termo sustentabilidade na mídia. Ele fundou e é membro ativo de inúmeras entidades voltadas para a preservação do meio ambiente, incluindo a Associação Brasileira de Ecologia e a Associação Brasileira de Energia Solar. Ele também organiza e preside anualmente, na Escola Politécnica da USP, o Encontro Nacional de Mudanças Climáticas e de Defesa Civil. Então, é com muita alegria que eu chamo, para fazer parte desse encontro, Randolfo Lobato. O nosso próximo convidado é diretor acadêmico de graduação de São Paulo e coordenador da ESPM Social. O professor Ismael Rocha Zúnior. O nosso próximo convidado é vice-presidente de operações da ESPM, o senhor Irã Castelo Branco. E eu peço que se junte a nós também o conselheiro da ESPM e presidente da Setor 2,5 Comunicação Corporativa e de Negócios em Sustentabilidade e Responsabilidade e Socioambiental, Percival Caropreso. E todos vocês, olha, essa noite aqui está sendo transmitida pelo Hot Sites do evento. Então, todo mundo que está aí no Hot Sites, de olho, participando. Meninos, é uma honra ter este grupo aqui reunido, depois dessa palestra do Márcio. Então, só para a gente... Eu aprendi como palhaço que, mais do que trazer respostas, as perguntas ajudam a gente a ir para frente. Então, eu vou lançar algumas perguntas para cada um de vocês e vamos ver o que acontece com esse encontro. Para o Márcio, infelizmente, ainda é visto em algumas campanhas que se falam de sustentabilidade, a sustentabilidade como sendo um modismo. E, na sua opinião, qual o papel que as agências podem ter para mudar esse cenário? Para o Randolfo, a pergunta que eu vou jogar é, o Brasil tem conquistado posição de protagonista no mundo globalizado. Qual a contribuição que o país deve assumir como sua na luta pela preservação do planeta? Para o professor Ismael, eu vou colocar a seguinte pergunta. Como professor, você sente que os alunos assimilaram efetivamente o conceito de solidariedade proposto pelos novos tempos? Para o senhor Irã, quais as lições de marketing que as empresas devem observar a partir do ano que vem, quando as sacolas plásticas serão abolidas definitivamente dos supermercados? E, para o Percival, investir em sustentabilidade já é um bom negócio? Seguinte, vou deixar acontecer agora entre vocês. Não precisa responder as minhas perguntas, fiquem completamente à vontade. Isso foi apenas uma provocação, um quebra-gelo. Mas os microfones são vossos. Onde cada vez, se todo mundo for falar assim ao mesmo tempo... Eu não tenho dúvida que essa geração que vem chegando para liderar agências, empresas, o nosso país, é uma geração que tem um nível de consciência ambiental espetacular. Eles nos procuram, eles exigem da escola, eles exigem de nós, mais velhos, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, eles se envolvem. E teria exemplos muitos para poder trazer para vocês. Mas eu quero comentar um deles, que para mim é significativo. A ESPM Social, que é uma das organizadoras desse prêmio, ela abre por volta de 30 a 40 vagas por semestre para os alunos da ESPM, para que possam voluntariamente se colocar ali, para que possam desenvolver alguma coisa. É incrível que nós temos 100, 150, 200, 250 inscritos para que possam participar desse projeto voluntariamente. Então nós temos uma demanda muito maior do que a oferta que a gente consegue propor. Isso significa que estão faltando projetos cada vez mais sedutores para que a gente possa absorver essa moçada que vem vindo com uma garra, com uma inteligência que certamente vai construir um mundo melhor. Um mundo que talvez a gente não tenha deixado para eles tão bom, mas eles vão propor daqui para frente uma nova realidade. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado, Ismael. Muito obrigado. Bom, antes de me voltar para a sua pergunta, eu queria rapidamente contar uma passagem que eu li no livro do Jared Diamond, O Colapso, que eu gosto de comentar quando falamos do tema da sustentabilidade. Quando os europeus chegaram à Ilha de Páscoa, onde estão aqueles moais, feitos pelos Rapa Nui, encontraram aquelas esculturas perdidas ali naquela solidão, sem nenhuma explicação aparente. Estudando esse fenômeno, eles perceberam que aquela civilização havia desaparecido por adotar hábitos e práticas não sustentáveis. Aqueles moais eram símbolos dos clãs que governavam a ilha. E para erigir aquelas estátuas imensas que eram feitas em um determinado local e transportadas para outro, rolando sobre troncos, era necessária imensa energia humana. E, portanto, uma agricultura muito intensiva que erodiu o solo. E, para fazer esse transporte possível, também se consumiu as florestas. Estranho que esse procedimento foi adotado até a completa exaustão do ambiente, de sorte que há moais inacabados. Então, quando nós vemos isso, às vezes nos perguntamos se a nossa civilização vai repetir esse processo, continuar agindo de uma forma não sustentável até o último moal. A minha mensagem poderia parecer pouco otimista, mas não é. Eu acho que, exatamente, nós temos o privilégio de aprender com o passado e poder não cometer esses erros. Então, me dirigindo um pouco mais ao foco da sua pergunta, você falou das sacolas, falou dessas questões. Em verdade, esse tema é bem mais complexo, e nós temos aqui autoridade na matéria para falar sobre isso, e é preciso estudar a pegada ambiental no ciclo completo. Algumas coisas que, às vezes, parecem uma solução, não são. Porque, às vezes, aquele pequeno procedimento que parece muito bom, no conjunto da obra, pode até estar consumindo mais carbono e fazendo mais impacto no ambiente do que possa parecer. Então, todas essas questões têm que ser sempre estudadas no seu conjunto, porque, por exemplo, a questão das embalagens, muito debatida, é evidente que é importante armazenar os alimentos, torná-los, vamos dizer, em condições de consumo, e se você simplesmente não usar o plástico, não fizer certas coisas, é uma falácia. Então, o que as empresas, de fato, precisam fazer, no meu entender, é ir trabalhando para a construção de um novo modelo no seu dia a dia. Nós estamos numa passagem, há um modelo que se esgotou, todos vemos isto, e a construção desse novo modelo é um processo que cada profissional, cada um de nós, no seu dia a dia, quando concebe um produto, quando pensa num método produtivo, quando engendra como transportar, tem que levar em conta. Por isso mesmo que a nossa escola, junto com a Associação das Agências de Propaganda, na qualidade parceira acadêmica, desenvolveu os indicadores de sustentabilidade para o setor da comunicação, que pretendem ser um farol para quem trabalha com marketing, comunicação, na construção desse novo modelo, adotando procedimentos sustentáveis. Eu, evidentemente, não me foquei muito no teu ponto específico, mas usei o trampolim para fazer as minhas considerações. Era uma pequena provocação, e você pegou muito bem, muito bem. Construção de indicadores é fundamental. Bom, boa noite a todos. Não posso falar nada antes de prestar um tributo para o Márcio Moreira. Ele foi meu primeiro, terceiro e quinto chefe, porque eu saí e voltei várias vezes para a gente. O segundo foi o Rodrigo de Sá Menezes, que está aqui. E, para mim, é um mestre, um guru, um mentor. Aprendi muito com esse cara. Voltando ao tema específico, Wellington, se investir em sustentabilidade já está dando retorno, a pergunta, a resposta é simples, depende investir em quê? Em sustentabilidade. Investir em marketing e comunicação não dá retorno algum. Pelo contrário, se for greenwashing, um investimento de verbas publicitárias, de marketing e de comunicação, se for greenwashing, é um tiro no pé. Greenwashing também conhecido como o incrível efeito Hulk. Uma marca, de repente, vira verde e depois passa. Porém, investir em sustentabilidade, como a transformação gradativa de um modelo de gestão empresarial, um modelo de negócios, um modelo de atuação no mercado, um modelo de não mitigar a pegada, a destruição e os impactos que o nosso negócio produz. Mas, sim, um modelo que, mais do que mitigar, produz a benefícios socioambientais. Que mitigar é recuperar um dano causado por nós próprios. A evolução terá que nos levar a produzir ganhos socioambientais, ao invés de pedir desculpa e pagar uma penitência. Então, depende muito do que investir. Se for em marketing e comunicação, não, porque marketing e comunicação sempre foram consequência de um modelo de gestão de negócio. Se o modelo de gestão não mudar, não vale investir em marketing e comunicação. E pior, se o modelo não mudar, não haverá economia, não haverá mercado, não haverá consumidor, não haverá marketing, não haverá SPM, não haverá nenhum trabalho a respeito. Porque, no meio ambiente devastado, os custos de produção são mais altos. Há água, energia e etc. Numa sociedade absolutamente desequilibrada, sem renda e sem educação, não haverá mão de obra qualificada, não haverá mercado consumidor em escala para escolher marcas e pagar por elas. Então, não é uma questão de investir para ter retorno, numa questão de investir para mudar um modelo que depois será seguido pelo marketing e pela comunicação. Bom, eu estou sentando nessa cadeira com a mente voltada para os amigos idealistas que me fizeram subir aqui ao palco. Um deles eu não consigo enxergar, mais do que cinco metros daqui, porque é um problema de luz, não é? Um deles, o Roberto Eilibe. Quando eu, repórter do Estadão, humilde, início de carreira, então, um colega do Estadão aí da diretoria, eu estudava muito antes de escrever. Muito. Ia para aquela preciosidade que é o arquivo do Estadão, depois ia a campo, e depois ia para a universidade. E baseei-me em duas faculdades que são históricas, históricas, a Politécnica e a Faculdade de Saúde Pública, antiga Faculdade de Higiene. Isto por quê? Eu comecei a observar, como um simples repórter, cidadão, que a poluição das águas, naquela época não se falava nem poluição, usava-se a expressão contaminación. Quer dizer, um negócio estranho. E aí passei a estudar com muito carinho e percebi que já estava, naquela época, atingindo o limite, o máximo. Alguns exemplos, tipo Represa Guarapiranga ou a Praia do Gonzaga e Santos. Isso a nível de água. Em Arden se fala, o ABC, que estava na fantástica explosão industrial, mandava para nós, até pela direção dos ventos predominantes, mais poluição que se agregava à nossa. E assim foi criando uma mentalidade investigativa ambiental. E, em um determinado momento, cruzei alguém das Nações Unidas que me confidenciou que estavam preocupados com o problema da devastação florestal, já naquela época. E aí, ainda a bordo, Cláudio Fornari, de saudosa memória, disse a ele, Cláudio, o Estadão, com toda a força que tem, pode ajudar. E, realmente, eu falei isso, vamos fazer um acordo, do FAO, Nações Unidas, Estadão. E, a partir daí, saiu a Operação Reflorestamento do Estado de São Paulo, que criou N coisas, inclusive legislação, educação ambiental, e coisa que o valha. E eu passei assim, sem ganhar nada, simplesmente, Estadão pagando até a passagem do Cláudio Fornari para vir a reuniões que eu fazia no arquivo do Estadão. E aí, educadores, enfim, aquele pessoal. Enquanto isso, eu tomava aula dos grandes mestres da USP sobre assuntos ambientais, que eles estavam enxergando, como todos os grandes mestres. Eles estão sempre à frente no tempo. Como você, por exemplo. Você está à frente do tempo. Hoje, a sua palestra, depois que você terminou, não precisava de acabar a festa. O que, realmente, foi notável. Não, tem que ter a premiação, senhor. E nos deixou contentes. Então, aí, desenvolvi campanhas usando a força do Estadão sem parar um dia de fazer reportagem. Passei a escrever sobre a matéria, matéria ambiental. Passei a usar expressões brasileiras, poluição, água, ar, solo, ruído. E as pessoas, aos poucos, foram entendendo a mensagem com a força do jornal também. Tinha que entender. Aí a imprensa, de um modo geral, seguiu o Estadão. E aí, a publicidade, a propaganda dos homens mais avançados, citei do Aelipe, posso citar outros, mas não é necessário, já basta um exemplo maior. E até eu me empolguei passando a ser um executivo da luta. Passamos a fundar instituições, que hoje eu sou presidente, eu sou conselheiro, mais de 20, para atuar na área da educação ambiental, direito do meio ambiente, ecologia, prevenção à poluição, vai por aí afora. Pois bem, senhores, eu até, de repente, me empolguei e comecei a criar algumas coisas. Palavras assim, tipo, reflorestar para sobreviver, você falou em sobrevivência. Estamos passando essa fase. Criança, plante uma árvore, cresça com ela. Ecologia, hoje é sinônimo de sobrevivência, isso 20, 30 anos atrás. E muita gente, nem na universidade, me entendia, mas o menino é meio maluco. A gente estava assistindo um cineminha, mas a mensagem é o seguinte, o papel do país, do Brasil. Eu participei ativamente, vocês estão ouvindo aí? Não, não está valendo? Não, não. O som está bom? Está chegando aí, galera. Aí eu segui, porque enxergar eu não estou enxergando. I am not blind. Que bela mensagem aquela. É muito boa. O detalhe é o seguinte. Bom, onde é que eu estava? Qual o papel que o Brasil pode ter? São Randolpho. Foi assim, a gente começou a criar, criar coisa, sair do campo ambiental, passei, sim, no campo ambiental urbano, meio ambiente urbano, com o globo sendo urbanizado. O estado de São Paulo, então, por exemplo, é uma cidade atrás da outra, ela é conurbada. e o globo está acontecendo a mesma coisa. Aí cheguei até, olhando as coisas, bairros, olhei para um bairro que estava bem abandonado e bolei a sua renovação, o bairro oriental da liberdade, que acabou sendo um ponto de atração turística. Puseram até uma placa lá com o meu nome, um negócio estranho. Bom, gente, com relação ao Brasil, o mundo está focando o Brasil, não é de hoje, não. Agora é por outros interesses de crise ou tal, nós estamos no foco. Primeira coisa que eu digo como ambientalista convicto, não xenófobo, contra ambientalistas radicais que só atrapalham a coisa, é o seguinte, o Brasil tem que ter vergonha na cara e cumprir todos os acordos que ele assinou na Eco Rio 92. Assinou e não cumpriu. E já vem a Eco Rio mais 20 aí. Se alguém chegar, um pesquisador e dizer vocês não cumpriram, eu quero saber o que que o governo brasileiro, como dezenas de outros governos, não cumpriram. E tudo que nós falamos, eis que a mensagem publicitária caminha para essa, refletindo o que está acontecendo realmente, para o alerta. Nós estamos a perigo. E a razão pela qual eu cheguei à conclusão que tinha que trabalhar na área de defesa civil. Estou movimentando o país desde 2007 para preparar os operacionais da defesa civil, que são os salvavidas, a começar pelos bombeiros, usando, somando-os com os professores, os grandes mestres da universidade, que dão a eles, com certa antecipação, informações privilegiadas sobre os eventos, que eu falo eventos, são problemas ambientais, desastres naturais, ou até tecnológicos, que aumentam a cada ano no país e no mundo. Esta é a razão de ser da quinta conferência nacional do meio ambiente, vocês estão todos convidados, não sei se vai ter tanto lugar, na Escola Técnica da Universidade de São Paulo, no próximo 30 de novembro, ou seja, na próxima quarta-feira, durante o dia inteiro. Se não puderem ir, liguem, acessem a TV USP, a TV AB Polar, a TV Engenharia, que estarão em rede transmitindo o evento. Era o que eu tinha a dizer e vou parando por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Randolfo. Muito obrigado. Eu acho que vocês já ouviram bastante de mim, eu vou ser muito rápido na pergunta que me foi feita com relação à sustentabilidade estar na moda e qual é o papel das agências, etc. Eu vou me manter fiel ao meu tema de hoje. Existe um fenômeno entre nós em propaganda que é o seguinte, muitos de nós ainda temos uma espécie de complexo de culpa com relação ao que acontece no mundo. Então, os anúncios relacionados com causas sociais e com causas ambientais e de sustentabilidade tendem a refletir um pouco esse complexo de culpa. A gente vai dormir se sentindo um pouquinho melhor porque fez. mas o trabalho, na verdade, em um número muito grande de casos é muito superficial. além do que dizia o Percival com relação ao modelo de business que deve estar por trás de tudo isso. anúncios não vão resolver problemas. Ações vão resolver problemas. Por um lado. A outra coisa que eu queria dizer é que por um lado a gente tem esse pequeno complexo de culpa por outro lado a gente é muito narcisista. Então, quando tem a oportunidade de fazer um anúncio sobre uma causa relevante a gente acaba sucumbindo ao brilho da execução a oportunidade de ganhar mais um prêmio a oportunidade de mostrar como é boa a nossa agência e deixa de prestar atenção no problema em si e vê-lo com a profundidade necessária e fazer uma contribuição mais tangível. então eu sinto que a nossa profissão precisa amadurecer um pouco com relação a isso e se conscientizar de que isso não é brincadeira que deixar o mundo que nós estamos deixando não é bom e ajudar a formar uma geração que venha e tenha as ações necessárias para enfim o planeta vingue muito obrigado então eu estou entendendo se a gente for estou entendendo assim que a gente tem esperança porque o professor Ismael disse que essa geração já está completamente engajada e já vivendo essa mudança de atitude de conduta essa mudança de atitude certo e essa mudança de atitude que Márcio sobre o qual você falou e deu um testemunho tão brilhante na sua apresentação foi justamente eu entendo como consciência consciência do seu papel do seu potencial e que daí nos faz partir para a ação e influenciar isso nos negócios mas principalmente na construção desse novo dessa nova forma de coexistir com o planeta e com nós mesmos e viver olha eu agradeço porque vocês mais do que deixar a gente com soluções ou respostas vocês nos deixam com questões como que a gente pode atacar a complexidade dessa dessa realidade que a gente vive hoje e por isso eu e todo esse público e o pessoal que está nos assistindo agradeço a todos vocês por deixarem a gente sem respostas mas motivados a ir atrás delas muito obrigado peço a todos Márcio Moreira Randolfo Lobato Ismael Rocha Jr Irã Castelo Branco e Percival Caropreso ah isso uma foto isso é muito legal eu venho também Márcio Moreira muitíssimo obrigado obrigado Márcio Moreira Tchau, tchau.